conversar com a Bruna Frenner. Ontem, Bruna, ontem nós falávamos aqui sobre um cidadão que roubou mil reais em carnes nobres, salaminho, quer dizer, o cara gosta de comer bem a custas dos outros. Pois bem, hoje nós vamos falar de novo de carne, não é isso, Bruna? Isso mesmo, Paulo Gomes, mais um homem aí que mirou na picanha e mirou errado, sabe por quê? Porque além do furto, ele furtou vários quilos aí de carne de um determinado mercado na região do sítio cercado e o que aconteceu? Sabe o que ele fez, Paulo Gomes? Na hora de repassar esse produto para frente, ele ofereceu logo para uma equipe de policiais que estavam trabalhando na região. Olha isso, esse homem foi preso em flagrante aí, né, porque ofereceu então essa carne para a polícia, foi preso pelo furto. A gente vai ouvir agora o Henrique, investigador do décimo distrito policial, que ele vai nos contar melhor essa história. A gente estava no bairro, aqui no sítio cercado, fazendo dirigências normais. Quando a gente foi abordado por ele, ele com uma sacola verde, cheia de carne e outros objetos do mercado aqui próximo, ofereceu esses objetos para a gente comprar, pela metade do preço. Ele falou, ó, eu furtei agora, acabei de furtar, tá fresquinho. E como é que funciona? Ele foi preso em flagrante e agora ele continua preso? O que que tá acontecendo? Ele foi preso em flagrante e já está no sistema penitenciário, a gente já encaminhou ele para o sistema penitenciário, para a prisão. Já tem outras passagens? Sim, ele tem diversas passagens. Ele tem passagem na Curitiba região metropolitana, ele tem Maria da Penha, ele tem furto, ele tem roubo, ele tem ameaça, tem várias passagens. É, a estatística aqui, nossa, aqui, aqui, né, que a gente fez aqui no distrito é de aproximadamente um furto de duas toneladas de picanha que aconteceu na região metropolitana em Curitiba. Ou troca lá na biqueira, que é o traficante, é o receptador, ou ele já tem um receptador que provavelmente deve ser um mercado. Tá aí, Paulo Gomes, dá pra dizer que ele teve sorte ou azar, hein? Ofereceu essa carne toda pra polícia, logo pra polícia. Mas, ora, é impressionante, a reação aqui no estúdio de todos foi um sorriso estampado no rosto. Ó, a polícia dando 40% de desconto. É, mas é o seguinte, é o segredinho só entre nós, hein? É roubado, é furtado, eu levei na mão grande. Tá, 40%, mas se for pra polícia, o senhor dá um descontinho maior? E crau! Tome! 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 Tome!